Olá, bem-vindos, eu sou o Rodrigo E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês os cursos 100% online e gratuitos com certificado do SENAC EAD, sim, o SENAC, muita gente conhece aí porque tem em todo o estado, eu acho, o SENAC, né? Tem o SENAC do Rio Grande do Sul, Bahia, enfim, tem o SENAC EAD também e aqui para os cursos EAD em nível nacional, tá? O SENAC está oferecendo uma quantidade bem grande de cursos gratuitos, cursos de extensão, primeira coisa, gratuitos, online, com certificado, exceto os cursos da área de enfermagem que não tem certificação. Alguns aqui vêm dizendo que não tem certificação, você vai ver quais são, tá? Mas tem bastante curso em diversas áreas, eu vou passar aqui com vocês para você entender como você faz a inscrição, como você faz o curso e como você recebe o certificado. Mas antes de me seguir no Instagram, pensando agora, me seguir no TikTok, pensando hoje, curtir a página do Facebook, facebook.com.br Pensando hoje, curte lá, gente, por favor, curte esse vídeo também, se inscreve no canal desde já, tá? E para você conhecer melhor o SENAC EAD, tem uma playlist de vídeos do SENAC, eu vou deixar o link na descrição também, gente. Aqui eu vou deixar o link dessa página aqui, onde tem todos os links de todos os cursos, fica mais fácil para achar, porque no site deles mesmo eu não consegui encontrar no dia. Mas vamos lá. Acesse aqui essa página, tá? E daí você tem aqui toda essa listagem. Então a gente vai ter cursos na área de enfermagem, tem alguns cursos que não tem certificação, vai ter de meio ambiente de saúde, de gestão e negócios, tem vários cursos. Daí, de tecnologia da informação e comunicação, turismo, de conteúdo auto-instrucionais. Esses não têm certificação, ok? Tem cultura de paz, por exemplo, porque eu não tenho certificação de cultura de paz. Cisco também não tem certificação, mas tem o curso. E Microsoft tem certificado de participação, acho que talvez não tenha a prova nesse, né? Aqui o curso do Cisco tem um prazo para ser feito, tá? Então aqui você vai escolher um dos cursos, tem de tudo, como eu falei para você. Enfermagem, promoção, incentivo e manejo, ok. E até o aleitamento materno, ah, ok. Meio ambiente e saúde, vamos pegar aqui alguma coisa? Gestão de benefícios, bambam. Você vai primeiro abrir a página e vai ter um formuláriozinho para você preencher. Se você vir aqui, você vai ver que esses cursos são ministrados no Senac do Rio Grande do Sul, Senac RS, tá gente? Então é muito simples, você preenche todos esses dados aqui, vou preencher aqui rapidão. Uma vez que você preencheu só aquele formuláriozinho, já te dá acesso ao curso, bambam. E você já tem acesso, basta informar seu nome, e-mail, telefone, tá ótimo, cidade assim, bora. Daí aqui você tem o acesso ao conteúdo. Então primeiramente você vai acessar o conteúdo, deixa eu fechar aqui esse que eu estava fazendo antes. E você pode ver todo o conteúdo. Então vai depender do curso. Gente, o curso que eu vi antes, por exemplo, não tinha essa mesma estrutura, tá? Então dentro do curso vai ser de um jeito ou de outro. Então aqui, rede de comércio do Rio Grande do Sul, esse aqui é a gestão de benefícios. Tem algumas informações, você vê. Quem é o Interativo? Que legal, a diferença. Aí daqui a gente tem benefícios legais. Tem como imprimir também. Então tem bastante conteúdo, bastante, bastante. Tem conteúdo, cartão do cidadão, tem um botão de imprimir aqui nisso daqui. Mas isso aqui vai variar, gente. Tá? Se eu pegar um outro curso aqui, vamos pegar um curso aqui de missões atmosféricas. Aqui acessei. Esse aqui tem rede de comércio, rede de foco comércio. Então isso aqui vocês veem que já tem outra estrutura esse curso, não é exatamente a mesma. Mas são todos bem legais, isso aqui tá mais legal ainda. Nossa, são várias páginas pra abrir. Então, dependendo do curso, vai ser uma estrutura ou outra. O que importa, você vê todo o conteúdo aqui que você tem a ver, tá? É bem interativo pelo que eu vi. E daí aqui você tem depois acesso ao quiz e o certificado. Então você pode depois fazer aqui as respostas. Responder. Pronto, se você acertar 4 de 5 questões, você consegue passar. Aí você gera aqui a declaração, coloca seu nome completo. Pronto, e você tem um certificado de participação aqui, ok, gente? Então assim, quem é um certificado do Senac, tá? Com a FICOMERÇA aqui do Rio Grande do Sul. Você pode salvar em PDF ou pode imprimir. E isso aqui é legal, porque daí você tem, em vez de ter um certificado de uma escola que ninguém sabe, você tem um certificado do Senac AD. Ok, pessoal? E fica aí a dica, tá? E se você quiser ver também no Senac AD, você tem curso de graduação. Com a graduação, você pode dar uma olhadinha também no site deles, o que tem como opção aí. E ver se tem uma bolsa aí no site pensando hoje.br.bolsa, por que não? Ok? E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Não deixe de se inscrever no canal pra receber mais vídeos. Dá uma olhadinha na playlist de vídeos do Senac AD. Vou colocar o link na descrição. Se você tiver algum tipo de questão em relação ao Senac, o curso gratuito de extensão, o certificado que for, deixa aí nos comentários. Pode deixar também sugestão de vídeo, crítica, elogia, agradecimento, tá? Não deixe então de assistir os outros vídeos do Senac AD. E muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau! Tchau!